Entramos em setembro e o Parlamento Europeu retomou os trabalhos na sua plenitude. Os deputados portugueses com uma missão acrescida, a de acompanhar e participar na campanha eleitoral para as eleições legislativas. No caso do PS, estou certo que a vitória que obtivemos nas europeias de maio vai repetir-se a 6 de outubro. Aqui, em Estrasburgo e em Bruxelas, todos sabem que os portugueses estão melhor, vivem melhor. Portugal está melhor e o nosso país e o nosso governo têm hoje o respeito e muitas vezes a admiração das diversas instituições europeias. Agora começamos um caminho que durará 5 anos. O nosso trabalho, as nossas propostas irão no sentido de demonstrar que com as políticas certas e justas estamos a contribuir para melhorar a vida das pessoas, a vida dos europeus. Portugal é um exemplo, um bom exemplo. Os deputados do PS no Parlamento Europeu não vão hesitar um segundo em fazer propostas que desafiem todos a adotar políticas progressistas, novas convergências, novos acordos. Com ambição, mas sempre com responsabilidade. No nosso país ficou absolutamente claro que em política não há apenas um caminho, uma escolha. O mesmo se passa na Europa. O combate às desigualdades que nunca pode cessar, a convergência, a preocupação com a demografia, com a descarbonização. Estou. Estaremos todos empenhados em demonstrar que a Europa tem um futuro promissor. Mas também estaremos sempre empenhados em dar o exemplo de Portugal, para demonstrar que sim, há sempre um outro caminho, uma outra política para melhorar a vida das pessoas.